Minha carreira é a mais de cem por hora Tremo o chão, madeira, tora Na hora que eu faço linha Quando eu disparo, canso o cavalo e o dono A noite ele perde o sono e a vontade que tinha Vem, 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 vem Foi simbora, hein, foi simbora Foi simbora É quando passar do carro, hein Amém Amém É isso aí, Vakirama, trazendo pra vocês aí esse vídeo da Faísca e da Fumaça que corre lá na Lagoa de Pauferro, em Parambu, Ceará na organização de Ronaldo, Rivaldo e Neném Feitosa, né? É isso aí, eu apoio lá, Chiquinho do Povo e desde já quero agradecer aí por terem enviado esse vídeo aí pra o canal e a Faísca tá com seis carreiras invictas aí vai correr agora dia 4 vou mostrar pra vocês aqui ela vai correr agora dia 4 de dezembro quem vai correr aí é o Fernando e o Arrodinho acho que é Aroudo, né? Aroudinho aposta aí 1.500 de cada um o tempo é o dia todo eu não sei direito a regra deles aí mas tá falando aí o dia todo mas eu acredito que seja na mesma regra aí que o Povo e Salgadinho que enquanto tiver um Povo e Navi valeu? então aquele abraço aí comenta aí sobre esse gado aí lá de Parambu, Ceará e desde já agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri